A experiência foi muito boa, já que com o espanhol já tinha cinco anos de temporada, então queria cambiar de aire para ter outra motivação, porque eu creio que muitas vezes, cinco anos em um mesmo clube, você vai passando um ano e você vai perdendo um pouco a ilusão, então eu creio que o cambio para mim foi muito bom, porque eu fui ali em Brasília e eu estava muito bem ali, mas veio a lesão e eu trabalhava um pouco. São Paulo é um grande equipo mundial, então a experiência foi muito boa, porque foi a primeira vez que eu estava em um clube considerado grande em Brasília e o modo de pensar e tudo. Onde jogávamos, tínhamos que ganhar e a aficiência ia dizer algo, então onde jogávamos, tínhamos que ganhar. A adaptação foi boa, mas a mentalidade é diferente, então tínhamos que ganhar tudo, tínhamos que estar na final sempre, então é um cambio muito grande, então eu creio que a experiência foi muito boa e aprendi bem. A lesão às vezes eu nem me lembro, sabe, porque foi um momento mal que eu passei, mas com a força também do nascimento de meu filho, sabe, então eu tive uma grande ilusão de voltar a jogar. Muitos disseram que eu não ia voltar, sabe, mas é meu sentimento que tenho um desejo e tenho um desejo de voltar e dizer para meu filho e entrar com meu filho também dentro do campo, sabe, então é essa ilusão que tínhamos me dado força para voltar. No futuro eu creio que primeiro na minha recuperação, mas como dito antes, eu creio que com o cambio que fui a São Paulo e volví agora, parece que é a primeira vez que vou jogar em espanhol, então vou me recuperar e depois vai decidir a gente de espanhol, se me quero ou vou acceder, não sei como vai se querer. E muita, né, muita. Eu creio que a experiência foi muito boa, aprendi muitas coisas, principalmente de grupo ganador e aprendi muitas coisas que tinha que aprender. Eu não sei, eu não posso dizer nada agora, mas a intenção é de me recuperar e depois vamos ver como vai se quedar.